A gente fala agora que Pouso Alegre aderiu à Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Sapucaí, a Amesp. São 30 municípios que fazem parte da Amesp, viu? E Pouso Alegre aderiu a esta importante associação que tem mais força de mobilização para busca de recursos, para serviços essenciais em prol desses municípios que fazem parte da Amesp. A prefeita de Inconfidentes, Rosângela Dantas, é a presidente da Amesp. Esteve presente aí nessa assinatura do termo de adesão de Pouso Alegre à associação durante um evento, uma reunião ocorrida nesta quinta-feira na Câmara Municipal de Pouso Alegre. Importante. Sim. Bacana demais.